Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E disseram assim, o Alexandre Matos tem compromisso com a América até o fim da temporada Foi o que lembrou o Coelho, ratificando a assinatura de vínculo entre as partes A passagem mais marcante de Matos pelo Cruzeiro aconteceu entre 2012 e 2014 Com a conquista de vários grandes títulos E agora ele chegaria a Raposa para a vaga do ex-zagueiro Paulo André Que vinha exercendo a função de diretor de futebol desde a saída de Pedro Martins para o Vasco E assim pessoal, vamos ler agora para vocês a nota oficial do América Em função da grande procura da imprensa por um posicionamento do América Sobre uma eventual saída do diretor executivo Alexandre Matos O presidente da SAF, Marcos Alun, informa que o profissional ainda não procurou o clube para tratar do assunto Uma eventual rescisão contratual dependia exclusivamente do diretor Que tem compromisso com o América até o fim desta temporada Isso aí foi o que disse a fala do América na sua nota oficial Lembrando para vocês pessoal, pelo que deu a entender O América meio que disse assim, se ele quiser ele pode ir Porque tipo assim, está no contrato lá se pá e ele não tem que pagar multa nem nada Foi o que deu a entender Então tipo assim, talvez eles Na hora que eles contrataram Os caras devem ter falado Ah, a gente vai contratar você aqui E aí Mas para mim o América se eu receber uma proposta de uma série A E etc Aí não tem multa, ele pode sair se quiser Beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se você ainda não foi inscrito aqui no canal Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau 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 Tchau